Em relação à aplicação da lei processual penal no tempo, julgue o item a seguir. A lei processual penal aplicar-se-á desde logo, sem prejuízo da validade dos atos realizados sob a vigência da lei anterior. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é verdadeiro. Artigo 2º. A lei processual penal aplicar-se-á desde logo, sem prejuízo da validade dos atos realizados sob a vigência da lei anterior.